Oi, pessoal! Nossa penúltima aula, tá chegando o final da noite. Chega de Cláudia, vamos ficar depois de um mês sem ver a Cláudia, porque cansou, né? Como havia prometido na aula anterior do Capitão Caverna, a gente vai tá fazendo o bebê dinossauro, tá? O baby. Eu vou tá fazendo uma versão menor dele pra vocês, tá? Mas assim, vai ser uma versão bem fofinha também, tá? É porque o tempo fica... Eu tenho a limitação do tempo de uma hora, né? Até uma hora. Então, eu preciso viabilizar o tempo pra conseguir fazer esse projeto pra vocês, tá? Essa bolinha aqui é de... Deixa eu ver se é... De 35, tá? Que nem essa aqui, ó. De 35. Tá. E nós vamos cortar. Deixa eu ver como eu vou riscar pra vocês verem. Ó. Ó. Vou cortar aqui. E vou cortar aqui também. Pra formar o corte, tá? Tá? Então, vamos lá. Vou cortar aqui. E vou cortar aqui. Vou cortar um pouco aqui pra ele encaixar sentado. Um pouquinho mais pra ele ficar reto. Sentado retinho. Ok? E vou dar um... Aqui atrás também, ó. Pra formar aqui o bumbum dele. Tá? Ó. Aqui forma o bumbum dele. E aqui eu também dou uma... Pra gente ter um volume maior na barriguinha. Esse é o formato do corpinho dele. Feito. A cabeça. Essa cabeça tá muito grande. Cabeça, eu vou utilizar isso daqui. Uma bolinha de 15... Pra cabeça. Tá? É uma bolinha pequena mesmo. Uma cabecinha vai ser pequena. Próximo passo. Eu vou passar cola. Passar cola até que bonde. E vou deixar secar. E vou deixar secar. Enquanto seca um pouquinho, a gente já pode adiantando braços e pernas, tá? Pra facilitar pra gente. Vou tirar só um lencinho. Vou aproveitar o lencinho pra limpar aqui um pouquinho. Tirar o estilete. Cachorrinho da vizinha chorando. Vamos lá? Vou pegar a massa pele. Uh. Ó. Tem uma imagem de referência. Busquei do Pinterest. Tá? Pra vocês verem que a cabeça é bem menorzinha em relação ao corpinho dele. Assim é mesmo. Aqui tem uma... A gente já pode adiantar também o rabinho. A cauda, né? Então, ó. Vamos lá. Eu vou fazer a cauda. Vamos pesar. Dois pontos cinco. Não, vou por dois. Dois. Vou tampar a cabeça pra ver direitinho aqui. Dois. Ó. Aqui. A gente já tem a cauda. E eu vou só fazer umas marcações, ó. Aqui tem essas marcações. Temos a cauda. Vamos fazer a perna. Vamos pesar. Aqui tem cinco ponto quatro. Vamos ver. Cinco ponto cinco. Deixa eu ver se o tamanho vai dar. A perninha dele é gordinha. Vai dar assim. Então, vamos fazer o pezinho. Vou levantar aqui o pezinho. Deixa bem gordinho. É que a gente tem a dobrinha. Dobrinha. Ó. É aqui onde vai encaixar. Formar o joelhinho. Ele só tem três dedinhos. Pode ver aqui na imagem, ó. São três dedinhos. Então, ó. Eu vou formar o pezinho. Cadê? Meu pincel modelador. Vou dar uma limpadinha nele. Ferramentas depois precisam passar por a limpeza, né? Olha, essa maratona foi. Assim. Vamos marcar aqui, ó. O final. Como nós fizemos com o Capitão Caverna. São três dedos, ó. Aí, eu acabei amassando o lado errado. Porque esse aqui ficou o dedão. Não tem problema, ó. Eu acerto aqui. E aperto aqui. Pronto. A gente vem aqui dando uma arredondadinha. Deixando bem bonitinho, tá? Lembrando que é um pé gordinho. Agora, aqui a parte de cima. Eu marco também. Gente, eu tomei café, ó. Tem pouco tempo. Tô tomando um cafezinho. Ficou a barriga roncando? Pode ir, produção? Ó, vamos fazer aqui a marcaçãozinha pra unha. Tá? O joelhinho acabou saindo a marcação. Não tem problema. Agora, eu não posso atender ligação. Depois, eu falo contigo. Cinco ponto cinco. Tá vendo? A gente já vai adiantando as partezinhas. E vamos fazer o mesmo processo. Vamos formar o pezinho gordinho. E vamos formar o pezinho gordinho. E vamos formar o pezinho gordinho. O apertadinho vai ser no outro lado, ó. Três dedinhos. Três dedinhos. Três dedinhos. Três dedinhos. Vamos ver aqui. Isso, então, aqui. Aqui, vou fazer aqui a marquinha da unha. Aqui, tá? Um cobracinho. Vamos colocar cinco, tá? Cinco e meio, cinco e meio. Vamos fazer cinco. Lembrando que o braço cinco, nós vamos pôr quatro e meio. Ó, quatro ponto quatro. Quatro ponto cinco. Quatro ponto cinco. Eu acho que no México chamava também de bebê consentido. Ou Sinclair Baby. Nossa, tem bastante nome, né? Vamos lá. Me ocorreu isso. Eu vou fazendo os dois mesmo, ao mesmo tempo. Ok? A mão gordinha. São quatro dedinhos na mão. Tá? Tá? Tá ouvindo o tá? Mas essa professora só sabe falar, tá? Vou deixar menorzinho pra ficar mais gordinho. Tá? E aqui, nós temos as marcações da mãozinha. Os dedinhos. O dedo do meia maior. Deixando arredondado. E aí, nós temos as marcações da mãozinha. Lembrando que essa parte aqui é a parte de dentro. Agora, a gente ajeita aqui a de fora. Ó. Também a gente vai ter a unhinha. Aí, aqui, ó. Só fazer um pouquinho assim. Vamos ter a mãozinha. Ó. E eu falo também, ó. Vamos fazer outra mãozinha. Cortar. Fechar gordinho. Fechar gordinho. E aí, ó. E aí, ó. Vamos lá. Aqui, vamos fazer aqui. Vamos ajeitar aqui essa parte que é mais visível. Marcar. Não é que deu certinho? Ó, isso aqui, minha ferramenta quebrou. E... Temos aqui, ó, e a sola. Continuando, agora já tá mais seco, né? Já temos aqui, ó, cauda, braços, pernas. Vamos cobrir o corpinho pra daí a gente fazer a cabeça. Ó, eu vou... Colocar um volume maiorzinho na barriga e vou puxar essa outra massa pro resto do corpo, tá? Ó, lembrando que aqui é o bumbum. Ó, aqui a barriga. E eu quero só uma camadinha fininha, assim, com uma segunda pele. Nada mais do que isso. Acho que ficou muito, ó. Vou até tirar o excesso. E vou cobrir aqui atrás, ó, uma aqui. E aqui atrás aparece também um pouquinho. Da pele. Então... Vou cobrir aqui, ó. Aí, depois, vocês podem fazer ele em vários tamanhos, tá? Essa sugestão minha, ele é pequeno, mas daí vai da criatividade de vocês e... Consegui fazer um montão e de vários tamanhos. Esses bonecos são coisas que são super vendíveis, sabe? Assim, o pessoal compra, vende mesmo, vendáveis, né? Ó. Vendem mesmo, o pessoal gosta. Ok? Vamos começar a montar? Ah, vamos com a parte branca antes. Branco, cadê você, meu filho? Queria ter feito o Scooby-Doo, vai ficar pra próxima, mas aqui o canal, vocês sabem que vai ter vídeo com mais frequência. Então, vocês vão ter ainda o Scooby-Doo. Pera aí. Fui atrás da massa branca. Eu achei. Isso aqui. E o que que eu vou fazer? Eu vou facilitar pra vocês. Duas bolinhas no mesmo tamanho. Tá? Similarzinho assim no tamanho. Vamos apertar pra formar como um triângulo, que é o calçãozinho. Aqui o negócio é facilitar. Temos aqui o nosso, nosso bebezinho. Bebê. Aqui, bumbum, barriga. Vou estar colocando aqui. Vou estar colocando aqui. E a gente vem trazendo. Aqui. Vamos lá. Ele tem aqui uma costurinha, então, ó, a gente vem aqui, aqui tem que tampar, tá vendo? Soga, então, com isso. Costurinha. Feito, cola branca. Para o nosso baby. Cola branca. Nosso baby. Para o meu amarelo. O meu amarelo é muito forte, então, eu vou misturar com o branco. Aqui é um amarelo bem clarinho. Pega aqui uma de branco. Pega aqui uma de branco. Ele fala, você tem que me amar. Né? Era tão bonitinho. Vamos posicionar. Ele tem que ficar com uma barriguinha, tá? Aparecendo, ó. Venha pra cá. E aqui a gente fecha. Fechando aqui, ó. Fechando aqui. A gente... O excesso. E aqui eu já vi que ficou uma falha. Então, eu venho com a massa pele e arrumo, gente. Não tem problema, não. Você não vai pôr a perder por isso. De jeito nenhum. O biscoito a gente faz enxerto até... Vou molhar. E aí, eu passo o meu dedo. Venho aqui e acerto. É até bom que aconteçam certas coisas pra vocês não terem medo de desconstruir, de ter que mexer, de ter que... Sabe? Não tenham medo. Não tenham medo. Vamos molhar. Não tenham medo. O biscoito é uma massa super versátil. Embora ela seja um pouco marginalizada pelos escultores, porque ela tem um processo de secagem, porque ela é uma massa difícil, eles consideram de trabalhar, porque ela tem, né? Vai mudando o tom, vai mudando o tamanho, mas a gente consegue fazer, né? Enxerto, essas coisas. Vamos abrir aqui a manga. Eu lembro que o primeiro que eu fiz, o primeiro baby que eu fiz, eu coloquei no Instagram, eu vendi ele em 15 minutos. Ele tava até molhado, aí eu falei, olha, tem que esperar a secagem, porque eu fiz e pus a foto. Aí, a pessoa falou, eu quero. Entrou em contato, falou, eu quero. Aí, eu falei, tudo bem, mas eu acabei de fazer, posso, vamos aguardar a secagem? Ah, tudo bem, mas é meu. Vendi ele, deu 15 minutos, gente. 15 minutos, é... É absurdo, né? Tempo desse. Vamos colocar o bracinho. E aí, vamos colocar o bracinho. Vamos arrumar aqui a emenda. Lembra daquela conversa que a gente teve. Fica muito mais bonito quando a gente ajeita aqui a emenda. Então, vamos arrumar isso. Olha, mamãe, como tá ficando meu corpo. Vamos pôr já o rabinho? Calda, né? Nosso bebezinho. Vamos agora pra cabeça. Vamos ver. Eu vou utilizar pra cabeça, deixa eu ver se vai dar certo, o que eu tô pensando. A mesma medida, o mesmo tamanho. O mesmo tamanho. Tá? Então, vamos lá. Eu preciso de um volume aqui pra bochecha. Então, eu vou deixar um volume maior aqui pra baixo, tá? Então, a bolinha tá aqui, ó. E eu já tenho um volumezinho. Que talvez não seja o suficiente. Vamos ver. O tamanho da cabeça. Não, vai ficar bonitinho. Então, vamos lá. Talvez não seja. Eu tenha que agregar volume, tá? Mas tudo bem. Vamos aqui fazer. Os olhinhos. Nem acredito que eu tô fazendo essa aula pra vocês, depois de tanto tempo. Depois de tanto tempo que eu havia prometido. Olha. Tem mais de ano? Vou tirar aqui, porque tem pouca massa. Por mais. A gente vai ter que fazer enxertos, tá? É o mais dificinho. Mas vai, gente. Vamos lá. Com a força, com fé e coragem. Tô junto com vocês. Ó. Vamos colocar aqui. O detalhe aqui no meio. Ok? Vamos colocar. Uma pálpebra aqui. Outra pálpebra aqui, ó. Fazer embaixo também. E aqui. Ele tem um volume agora aqui nos olhos. Aqui. Aqui. Ele tem um volume agora aqui nos olhos. A gente tem uma juntadinha aqui. Ó. Se vocês seguirem o que eu tô fazendo, vocês conseguem, ok? Ok? Pra gente saber que aqui, eu tenho um espaço a mais, ó. Pronto. Vamos definir agora a boca. A boca. Vai ser aqui. Eu vou ter que formar o lábio superior e a parte aqui do nariz, tá? Então, vamos lá. Antes, eu vou formar um pouquinho de bochecha. Vou fazer duas bolinhas no mesmo tamanho. Porque a parte do nariz sobrepõe a bochecha. Eu vou abrir essa boca, tá? Só pra gente saber. Aqui. Bom, temos a bolinha. Eu vou fazer assim, ó. Como um... Um... Uma... Um quibe. Como um quibe. E nós vamos fazer assim. Vou posicionar aqui. E vou trazer pra cá. Vou posicionar aqui. E vou trazer pra cá. Vamos unir aqui. Tá? Vamos lá. Vamos lá. Vamos com um quibe. E aí E aí É isso aí Vamos fazer agora a boquinha É um outro volumezinho A gente vai fazer Só essa parte aqui Que eu dou uma apertadinha Pra ficar mais fininha Ela viu que ela sobrepõe, ó Tá vendo? Ela sobrepõe essa parte E a gente só junta aqui Ó, sujeirinha Ó Eu vou juntar aqui Nessa parte e nessa parte, ó Aqui lembra que eu falei pra vocês Que a gente tem que fazer mais, né? E aqui Ele tem um Um baixadinho, ó Ainda vou ter que pôr um narizinho ainda nele Tô vendo aqui pela imagem de referência Ó Vou pôr um narizinho Bem pequenininho aqui nele Que você tem que unir aqui Porque não dá pra Não pode ver Ó Furinho E do furinho Vou colocar a massa preta Dentro da boca E do furinho Vou deixar mais baixinho aqui. E aqui eu quero diminuir um pouquinho essa marquinha, ó. Aqui. Linguinha. Tisquinho rosa. Olha, ainda sendo pequena, eu tenho medo dessa aula passar do tempo. Porque é complexo. Mas, vamos lá. Ó. Ok? Com a massa branca, eu vou fazer dois coisinhos minúsculos. Mas, pensa, é pequeno, ainda faz menor. Que é o detalhezinho do dentinho. As minhas alunas querem ter um treco quando eu falo, vamos pôr dentinho. Porque os dentinhos que eu faço são coisas bem pequenininhas. Mas, tem que ser. Bem pequenininhas. É até ruim pra pegar, sabe? A massa. Mas, vamos lá. Eu ponho... E venho arrastando pra onde eu quero. Agora, a gente tem que fazer a parte de baixo da boca. Aqui é também como uma... Um... Um... Um quibe. Só que aqui é mais pontudo aqui, ó. A gente faz esse detalhe com o dedo. Vamos ver. Isso. Eu vou pôr. E aí, eu tiro o excesso. Vou ajeitar aqui. Minha barriga tá roncando, gente. Vou tirar esse excesso, ó. Ó, mamãe. Mamãezinha. Olha. A gente tem o rostinho pronto. Só pra fazer a pintura. Eu vou primeiro colar. Né? Vou pegar um aramezinho. Cadê meu... O lugar que tá aqui. Ó, já aproveitei pra pegar... O olhinho dele, ele é... Tem esse roxinho e o preto, tá? Então... Ó. Só pra ajudar a fixar a cabeça, né? Vou vir aqui... Com cuidado. Vou só tirar um pouquinho desse daqui. Não precisa tanto. Ó. 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 Nós temos o nosso baby. Não é, mamãe? Você tem que me amar. Vamos pintar? Com a polska. O olhão dele é grande, tá? E essa daqui tem um glitter. Fica bem legal. Eu não vou conseguir ir até embaixo, então eu vou com um pincelzinho. Pra conseguir completar aqui. Se eu achar ele na bagunça. Se eu não achar... Então, se eu achasse o pincelzinho, eu usaria ele. Mas eu não tô achando. Então, eu vou arrastar um pouquinho, ó. Deixa eu ver no chão se caiu, né? Deixa eu molhar aqui. Ele não quer nada. E não tô achando. Só tô achando esse outro. Aqui. Vamos ver se ele é. Porque eu não tenho muita precisão com esse. Não. Não vou nem mexer. Sopra aqui um pouquinho. Vamos fazer uma bochechinha rosada nele? Pode ser com a linha blush da Sarah Manil. É que eu tô sem a linha toda. Então, acho que eu tenho muito terra aqui. Então, ela acaba não dando pra mim. Ó. Aí eu uso essa... E ele fala que é palipinte. Essa caneta da Cisa é ótima. Um pouquinho no nariz. Um pouquinho aqui. Um ruborzinho aqui. Nosso bebezinho. Vamos agora com o pretinho. Falta bem pouquinho. Pra gente terminar ele. Poderia estar indo com a... Aqui tem a ponta bem fininha. Eu tô indo com o outro. Então, tá bem. Eu só vou esperar secar. Pra dar o brilho do olhar. Vamos ver se já vai dar. Espero que sim, hein? E assim, a gente tem a aula do nosso baby. Prontinha. Olha, que fofura. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada por estarem comigo em mais essa aula aqui do nosso canal. E a maratona do meu aniversário já está chegando no fim. E a gente tá passando agora pro próximo, pra próxima aula. A última aula. Obrigado, gente, pelo carinho de sempre. Gratidão. Obrigada mesmo. Até. Tchau. Tchau. Tchau.